Eu gostaria de convidar os senhores deputados para assinarem comigo dois requerimentos que eu gostaria de apresentar aqui oralmente. O primeiro requerimento, que seja encaminhado ao presidente do BDMG um pedido para a criação de linhas de crédito específicas para o setor turístico e setor de gastronomia no estado de Minas Gerais. Esse seria o primeiro requerimento, encaminhado à presidência do BDMG para suporte financeiro ao setor de turismo e o setor gastronômico que tanto tem sido atingido nesse momento. E o segundo requerimento, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Turismo junto ao Comitê Extraordinário, que foi criado pelo Decreto 47.986 de 2020, a criação de um plano estadual de retomada e fortalecimento do turismo no estado de Minas, inclusive com a criação de canais diretos entre as empresas e pessoas ligadas ao setor. Uma iniciativa para permitir a construção de projetos que contemplem as particularidades de cada setor e de cada região do estado. Então, requerimento encaminhado à Secretaria de Turismo para a criação de um plano estadual de retomada e fortalecimento desse setor no estado de Minas. Apresento esses dois requerimentos, senhor presidente. Eu acho que dificilmente as pessoas, num primeiro momento, elas vão querer andar de avião. Muita gente está com medo, muita gente está com receio de fazer viagens internacionais. É por isso que eu exalto o projeto, porque aí o endoturismo precisa ser efetivado, ele precisa ser projetado, ele precisa, de fato, de projetos que possam alavancá-lo. Minas precisa conhecer Minas. Eu sou do sul de Minas, eu sou de Varginha. E Varginha, se tem o costume da população, em feriado, o pessoal corre para a Ubatuba, o pessoal corre para o litoral paulista, sendo que nós temos muito mais próximo ali e, particularmente, um passeio muito melhor, que é o passeio para se conhecer os cânions de Furnas. Há um papel fundamental, Bernard, da Secretaria de Turismo. É o que se espera da Secretaria de Turismo, que ela possa comandar essa retomada. Acho que é importante a gente lembrar o seguinte, que nós podemos, nesse momento, ser criativos no que diz respeito à divulgação daquilo que a gente tem de melhor no Estado, do nosso turismo religioso, do turismo gastronômico, do turismo de negócio, do turismo rural. E eu queria dizer para aqueles que defendem o Mar de Minas, que defendem o Lago de Furnas, que, antes de começar essa reunião, tive uma longa conversa com o Bernardo e pedi a ele que a Secretaria de Turismo possa, junto conosco, encabeçar essa luta. Porque nós sabemos o que a região já sofreu com o escoamento da água, com a nossa água roubada para abastecer a hidrovia Tietê-Paraná. Precisamos também revitalizar o Lago de Peixoto, que é outro lago que gera uma capacidade enorme para o seu múltiplo uso das águas. E tanto o Mar de Minas quanto o Lago de Peixoto pedem socorro. No momento em que nós precisamos aproveitar para mantermos a cota mínima, já que quem passou pela região nesses dias, como é lindo olhar para o nosso Mar de Minas e, ao mesmo tempo, olhar ali e ver oportunidade da geração de emprego, da retomada do turismo, da retomada das pousadas, da retomada dos restaurantes. E o estudo que se tem ali, que, em pouco tempo, se isso for retomado, um estudo da Unifal, nós teremos a geração de aproximadamente 50 mil empregos às margens do Lago de Furnas. E a última pergunta, a pergunta que vem lá de Postos de Causas, do meu grande amigo Lázaro Prachedes, que também é um lutador pela causa do turismo, depois você pode responder no final, Bernardo, que é como ter acesso a esses financiamentos para o setor de turismo, se bem que é uma pergunta que é recorrente aqui, que foi recorrente aqui, porque a gente tem visto uma grande burocracia e a secretaria poderia ajudar nesse sentido também. Obrigado. 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 Obrigado.